Não é só lustre, não é só material elétrico, aliás não, principalmente isso, você fica achando que a BBZ, materiais elétricos, porque no nome fala material elétrico, só tem isso, imagina, você tá vendo aí quanto lustre lindo, você tá vendo chuveiro, você tá vendo aquecedores, você vê lâmpadas, você encontra produtos que você precisa na sua obra, na sua reforma, você encontra ventilador para tirar de perto todo esse calor, que anda fazendo, ainda bem que bom, né, que parou de chover, diga-se de passagem, mas hoje a gente tá aqui pra falar rapidinho pra você sobre três produtos, um a Carol separou, um a gente já te falou e vamos reforçar e outro eu gostei e você encontra aqui na BBZ, muito boa tarde pra você, nós estamos ao vivo aqui na BBZ, atrás do Jau Shopping, são 2 horas e 57 minutos, Carol já tá comigo, viu, dá uma olhada, chuveiro, um ano de garantia, 3 meses de garantia na resistência, é a primeira marca do Brasil a dar garantia na resistência, é isso ou não é, Carol, boa tarde? Boa tarde, com certeza, um ano de garantia também do chuveiro, se acontecer algum tipo de problema, a gente troca aqui na BBZ pra você o chuveiro, tá? Obrigado, Carol, muito bacana, isso, isso, você pode vir comprar pra onde você precisar, troca essa coisa velha que você tem aí, tudo sujo e entupida, ó, precisou fazer nichos? Está precisando de espaço no seu quarto, tá precisando de espaço na sala, no seu escritório? Encontra aqui também, até de canto, Carol? Com certeza, aqui na BBZ nós estamos presentes aí na sua instalação, manutenção e também aí na parte da decoração, aqui você encontra vários modelos pra você montar um nicho super legal e bacana aí no seu ambiente. Viu? Coloque imagens de placa fotovoltaicas, porque enquanto a gente atravessa aqui a loja, a loja é grande, hein? Eu preciso lembrar você que você faz o melhor negócio em energia fotovoltaica com a BBZ, primeiro, porque a BBZ está há 80 anos cuidando muito bem de todos nós. Segundo, porque a BBZ não atende por 0,800, é aqui na loja, direto, não tem, não tem esse negócio da empresa, é lá de não sei aonde aparece, faz o serviço e desaparece. Aqui o negócio funciona e você tem a economia esperada com garantia BBZ, que é o melhor de tudo. Agora trouxemos você até esse lado pra mostrar o que você encontra agora na BBZ. Porque, viu? Coisas estão mudando. Antigamente todas as casas eram brancas, cor de gelo, as canaletas eram cor de gelo. Mas agora que tem casa pintada de preto, casa pintada tom sobre tom, temos canaletas pra todos os momentos e pra todos os ambientes. É isso aí, super novidade aqui na BBZ, chegaram essas canaletas black, que vão dar um ar aí mais sofisticado aí pra sua obra, pra sua decoração. O que é muito importante também é a parte da estética, né? Não só deixar ali instalado aqueles fios com aquela canaleta branca tradicional, não. Aqui você pode inovar, chegaram as canaletas black aqui na BBZ. Viu? Carol, você sabe que você deu uma boa ideia? Como uma vendedora, você também é uma ótima modelista aqui, assim, no mínimo. Porque pensa você que tem sua casa branca, certo? Tipo, eu, é tudo pintado de branco. A TV é preta, às vezes a sua geladeira é preta, às vezes o seu micro-ondas é preto. Você usa a canaleta black pra fazer parte da decoração da sua casa, inclusive. Pra ficar diferente, pra não ser um remendo, fica uma decoração. Ela pode fazer parte da decoração e você ousar aí na maneira que você quiser. Viu? Eu vou aproveitar que o Lucas tá aqui, vamos virar aqui. Esses espelhos são sensacionais. Você já tem um desses na sua casa? Pretendo, preciso ter, porque a nova tendência aí, espelhos em LED, faz toda a diferença aí na sua casa. Viu? Você quer ver? Só vem cá, Carol. Deixa a Carol aqui, ó. Você olha ali na lente do celular, pra ficar mais fácil. Olha só, a mulher se trocando, se maquiando e podendo mudar a iluminação pra melhorar, saber como ela vai estar. Assim, com a luz na cara. Assim, mais um off-white, mais climinha de barzinho. Assim, só pra decoração, desligado e assim vai. É coisa chique demais, né? Com certeza. E a gente sabe, né? Mulheres aí, que a luminosidade, a iluminação faz toda a diferença aí no momento da maquiagem. Então, aqui você pode ir trocando a frequência com o toque. É muita tecnologia e beleza aí pro seu ambiente. E sabe o que é bom? Você pode parcelar, como tudo aqui na BBZ. Viu? Você parcela, faz do jeito que puder. E a energia fotovoltaica é com o melhor financiamento. Então, tá feito o convite, venha para a BBZ, porque aqui não tem só material elétrico pra você. Tem a salvação de muitos problemas e tem tudo que é novo. Não é isso, Carol? Com certeza. Vem pra cá, vem tomar um café com a gente, conferir as ofertas, que você vai adorar. Verdade, esqueci. A loja tá cheia de oferta. Quer saber quais são? A gente te espera aqui na BBZ. Vem pra cá!